Olá, meu povo lindo e maravilhoso! Vamos pra mais um pontinho e neste pontinho eu quero ensinar a vocês essa barrinha pra toalhas. Então, vamos lá. Vamos começar daqui, porque eu já tô até aqui, né? Bota a agulha de baixo para cima, na mesma altura. Quem não tiver a base da altura, marca com seus pontinhos aí. Pega o pontinho e pontilha e marca. Passa a linha por baixo e vem assim. Pronto. Você puxa a agulha pra lá, a linha, depois puxa pra cá. Certo? Novamente. Bota a agulha aqui e marca aqui a altura do ponto, que foi a gorinha, né? Que a gente fez. Pega essa perna de linha aqui, ó, que tá aqui. Passa por aqui. Por baixo. E vem com ela, ó. Pra ficar do lado de cá. E aqui você levemente puxa assim. E depois você vem, ó, devagarinho, ó. Ajeitando, puxando, bem devagarinho. E... Ele fica bem justinho aqui, em cima do risco. Novamente, vamos lá. Aqui, ó. A linha por baixo da agulha, tá vendo? Tá por baixo? Ó. Por baixo da agulha e por baixo novamente. Aqui você só vai fazer isso. E puxar assim pra sua frente. Vai pra lá, depois vem pra cá. Aqui, novamente. Veja bem que eu procuro fazer de tudo pra ficar o mesmo tamanho. Certo? Por baixo e por baixo. E agora é só fazer assim. Aí fica ajustando até ficar em cima da linha. Aqui, ó. Aqui vem com a linha por baixo. E aqui, ó. Arrudeando por baixo novamente. Esse ponto é muito gostoso de fazer, meninas. É uma delícia. Você fazer esse ponto aí, nas suas barrinhas de pano de prato. Fazer, você risca. Você risca com uma régua. Como eu fiz, olha. Coloquei uma régua. Risquei. Pra poder bordar. Tá entendendo? Sendo que isso aqui eu faço nas minhas toalhinhas de prato. Como eu tô sem toalha de prato aí, que eu não comprei essa semana ainda, que eu não pude sair de casa, que aqui tá chovendo muito. Tá entendendo? Então, o que é que eu fiz? Eu, conversando com vocês, a linha saiu daqui. Deixa eu tirar aqui. Toda vez que você conversar com uma pessoa que você esquecer, você tira. Eu não comprei toalhinhas de prato pra bordar essa semana, nem barradinho. Até porque também eu tenho muitas prontas aí. Então, o que é que eu fiz? Eu tô riscando no paninho pra mostrar a você, oi, por baixo e por cima. Naquela hora eu tinha saído a agulha. Aí aqui, ó, puxo pra lá e puxo pra cá pra ajustar. E aqui, novamente. Mais um pontinho. Por baixo. Por baixo. E aqui, ó. Você tem que puxar pra lá, que é pra ajustar o tamanho. Pra cá, é pra ajustar o alinhamento. Pra ele ficar alinhado. Tá entrando em cima do... Do... Do desenho. Tá vendo? Eu quero ver todo mundo fazendo esse pontinho. Dizendo que já aprendeu. Porque... Eu... Eu... Tenho certeza que vocês vão aprender esse ponto fácil, fácil. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Novamente. E novamente. Aí puxa pra lá pra ajustar. Puxa pra aqui pra alinhar. Pra baixo. quando ele alinhar, ficar em cima da linha, aí você já sabe que tá a hora de fazer o próximo ponto, ó. Aqui, viu? Puxo pra lá e pra cá. Vem, né? Aqui como já tá no final, eu tenho que fazer assim. Pra mim dar apoio, porque se não, eu fico sem apoio aqui. Gente, meninas, eu tenho que ter apoio aqui. Fica no finalzinho assim, que você tá aí fazendo sua toalhinha, você vai só é tirar o bastidor e botar mais pra frente. Mas aqui eu não quero tirar não, porque já tá já no final, né? E também eu ainda quero passar pra rosinha pra fazer ela com o mesmo ponto, e mostrar pra vocês que esse ponto você faz bastante bordado com eles, modelos. Ok, ó, aí. Aqui eu vou encerrar aqui, certo? E aqui fica assim, ó, tá vendo? Ó. Agora eu vou fazer ele mesmo nessa rosinha aqui. Vamos lá, ó. Tá um pedacinho de linha da Círculo. 125. Essa outra que eu bordei também, foi da Círculo. Tá entendendo? Essa amarela que eu tô bordando. O restinho de nada mais é da Círculo também. 125 ela. Pra vocês verem. Que desse ponto aqui eu faço várias coisas, posso fazer várias coisas pra ensinar vocês. Tem esse barrado e tem essa florzinha. E tudo são pontos pra iniciante facinho. Veja o que eu faço nessa rosinha que já tá desenhada aqui. Veja mesmo. Venho com a agulha do mesmo jeito. Coloco aqui. Tá entendendo? Aí venho com ela aqui, ó. Passo por baixo. Passo por cima aqui. E aqui, ó. Bota a agulha aqui no pezinho. E venho pra cá. Passo por baixo. No fundo da agulha. E aqui por cima. Então, não tem como você dizer assim. Dona Célia não ensinou. Fez isso. Volta com ele pra trás. E... Vamos pro próximo pontinho. Aqui. Tá vendo? Já tá embaixo aqui. Até a linha já tá me ajudando. Então, fechada a linha tá aqui. Já tá me ajudando. Veja. Aqui. Mesmo tamanho. A linha aí embaixo, ó. Embaixo. E... Pro lado esquerdo. Você bota a parte de cima. Deixa eu formar aqui. Como que fosse uma margarida. E ao mesmo tempo, você puxa ela pra cá, pra trás. Pra quem nunca fez esse ponto, o nome dele é ponto sombrinha. Ponto sombrinha. Não é ponto guarda-chuva, é ponto sombrinha. Pra você que não... Que nunca viu ele. Aqui, quando você termina de ajustar, você bota pra cá. Ele já fica aqui o fundinho bem bonitinho, ó. Feitinho. Tá entendendo? Super fácil de você fazer. Aqui, você vem... Você só faz fazer isso aqui, ó. Só pra segurar o ponto. Corta o excesso de linha aqui. Mostrei ele aqui agora. Olha como fica uma barra bonita. Fica uma barra muito linda. Se você... Se o seu saco for muito aberto, Você pode bordar essa barra no tecido, como está aqui. E depois, pregar na sua toalha. Tá entendendo? Com um bico. Pra cá ou pra cá. Um bico qualquer de cambraia. Pra enfeitar esse bordado costurado por cima. Como se fosse uma aplicação. Se você gostou e achar que eu mereço, joinha no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e vamos crescer juntas, ok? Não esqueça de deixar um comentário pra mim, porque vocês podem assistir 300 vídeos mil, mas se vocês não deixar um comentário pra mim, eu fico triste. Porque eu acho muito importante a comunicação com vocês, tá entendendo? Olha, no dia que eu olho lá, que eu não vejo nenhum comentário, é difícil eu não ver. Mas, às vezes, tem gente que assiste, eu vejo que assistiu e não deixou comentário. Aí eu falo, poxa, fulano devia deixar um comentário pra mim. Porque eu acho tão bonito, eu acho tão bom, cada dia mais se comunicar com vocês, saber que vocês se interessam pelos meus vídeos. Saber de onde você, até ir aonde você está batendo esse vídeo, vocês estão assistindo, tá entendendo? Então, eu deixo aqui um beijão pra vocês, um ótimo final de semana. Aproveite bastante esse pontinho sombrinha, que ele é muito bom. Tchau, tchau.